Olá, bom dia! Brasil vai produzir vacina contra a Covid-19 100% nacional. E ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforça a importância de se tomar a segunda dose do imunizante. Parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar linha de crédito para pescadores artesanais. O Brasil em Dia desta quinta-feira, 13 de janeiro, já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Chegou ao Brasil nesta madrugada a primeira remessa de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. O repórter Dimas Soldi acompanhou o desembarque da carga no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo e nos traz as informações. O voo vindo da Europa chegou aqui no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo pouco antes das 5 horas desta madrugada. É o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, destinadas a crianças de 5 a 11 anos de idade. Este primeiro lote é de 1 milhão e 200 mil doses. Até o final deste mês, a previsão é que cheguem mais lotes, totalizando mais de 4 milhões de doses só em janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o público estimado é de 20 milhões de crianças em todo o país. A vacinação será realizada por faixa etária, com prioridade para crianças com comorbidade ou deficiência permanente. A vacina da Pfizer para crianças foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose. As vacinas serão distribuídas de forma proporcional aos estados. A variante Ômicron tem preocupado autoridades de saúde, mas segundo o ministro Marcelo Queiroga, o país tem boa infraestrutura caso haja uma piora de cenário. De acordo com o ministro, completar o esquema vacinal e tomar a dose de reforço são as principais ações para impedir o avanço da nova cepa da Covid-19 aqui no Brasil. O melhor instrumento para enfrentar a variante Ômicron do coronavírus continua sendo a vacinação. O alerta é do ministro da Saúde, que pede que os brasileiros completem o esquema vacinal e também tomem a dose de reforço. A principal ação, sem dúvida, é a campanha de vacinação, ampliar a dose de reforço. E em alguns estados, onde a segunda dose está baixa, tem que ampliar. Nós sabemos que os indivíduos que não têm o esquema vacinal completo, eles têm mais chance de desenvolver formas graves da doença. Segundo o ministro Queiroga, no momento, os estados da região norte são os mais preocupantes porque estão com maior atraso na vacinação. Por outro lado, o governo federal tem hoje melhor estrutura para atender situações de emergência, caso aumente a necessidade por oxigênio nos hospitais ou haja necessidade de reativar leitos hospitalares. Esse ano nós já temos uma estrutura melhor, vários dos hospitais têm hoje tanques criogênicos, a capacidade logística de distribuir o oxigênio melhorou. De tal sorte que se houver uma pressão sobre o sistema de saúde na região norte, o preparo hoje é bem maior. A testagem em massa é outra prioridade do Ministério da Saúde. Ainda este mês, a pasta pretende distribuir 15 milhões de testes rápidos de covid-19. Para fevereiro, está prevista a distribuição de outros 13 milhões de testes. E o Ministério da Saúde deve enviar nos próximos dias à Anvisa documentos para a regulamentação do uso no Brasil de autotestes vendidos em farmácias. No momento onde precisamos aumentar a capacidade de testagem, a iniciativa privada e cada um dos brasileiros que tem sintomas gripais podem também se somar à iniciativa do governo federal. As primeiras doses de uma vacina 100% nacional contra a covid-19 serão entregues ao Ministério da Saúde já no mês que vem. A previsão é fabricar 120 milhões de doses ainda nesse primeiro semestre. A Fundação Oswaldo Cruz se tornou a primeira instituição do país capacitada para produzir e distribuir uma vacina covid-19 100% nacional. Com o parecer favorável da Anvisa na última semana, as primeiras doses já devem ser envasadas neste mês e entregues em fevereiro para a distribuição pelo Ministério da Saúde. Para aprovação do registro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária avaliou a equivalência do processo produtivo, comprovando que as vacinas produzidas com o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo de biomanguinhos, possuem a mesma eficácia, segurança e qualidade daquelas processadas com o ingrediente importado, seguindo as mesmas etapas do processo produtivo e metodologias de análise exigidas. Até o momento, a Fiocruz possui o equivalente a 21 milhões de doses em insumo nacional, que estão em diferentes etapas de produção e controle de qualidade. A capacidade atual da produção dessas linhas de produção do IFA é ao redor de 12 milhões e meio de doses por mês. A gente já tem essa quantidade produzida e a nossa contratualização com o Ministério da Saúde neste momento é para a entrega de 120 milhões de doses nos seis primeiros meses. O processo de transferência da tecnologia da AstraZeneca aconteceu em tempo recorde, apenas um ano, quando esses processos costumam levar cerca de uma década. Isso torna a vacina Covid-19 produzida pelo Fiocruz uma importante conquista para o país, que não vai mais depender da importação de IFA. Isso demonstra a nossa capacitação no estabelecimento de um processo produtivo de alta complexidade. Representa o cumprimento do nosso papel como laboratório oficial do Ministério da Saúde, incorporando tecnologias essenciais para o Brasil e trazendo soluções para a saúde pública. Houve um repasse de cerca de 1,9 bilhão de reais para a Fiocruz para que ela pudesse se equipar. O Brasil dá um passo muito importante na autossuficiência da produção da vacina de Covid-19. Com esse passo de produzir a vacina em solo brasileiro, é muito importante porque sinaliza na independência do país, de outros países, para a produção desse insumo que se mostrou extremamente importante no enfrentamento da pandemia, que foi a vacinação. O governo federal está realizando uma consulta pública sobre prevenção da gravidez na adolescência. As críticas, opiniões e sugestões recebidas vão ajudar na construção de um plano nacional sobre o assunto. Os desafios da maternidade chegaram cedo na vida de Maria José e tumultuaram a adolescência dessa criana de Chapuri. Eu quis me afastar totalmente das minhas amigas. Minha barriga vai crescer, as minhas amigas vão continuar lindas e belas e eu vou ter uma responsabilidade enorme que eu não tinha antes. Segundo pesquisa realizada no país, em 2020, a cada mil habitantes foram registradas 53 gestações em meninas entre 15 e 19 anos. No mundo, a média é de 41 gestantes adolescentes a cada mil pessoas. A idade transforma a gravidez em um caso de risco à saúde das jovens, prejudicando a formação profissional e até mesmo a inserção no mercado de trabalho. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deseja criar o Plano Nacional com políticas públicas abrangentes que venham a prevenir o risco sexual precoce e a gravidez na adolescência. Para isso, quero ouvir a sociedade. E é muito importante que as pessoas contribuam, principalmente com seus olhares, para garantir que existe uma diversidade de visões técnicas ou de opinião. Acesse a plataforma Participa Mais Brasil e traga as suas sugestões, contribuições, ideias que vão compor o nosso Plano Nacional. Dessa forma, você vai ser um ator que vai estar ajudando a transformar a realidade das nossas crianças e adolescentes em um ator na defesa dos seus direitos. Lembrando que o prazo para participar da consulta pública vai até amanhã, sexta-feira. Para contribuir, acesse o endereço virtual da plataforma Mais Brasil. Esse que aparece aí na sua tela. Pescadores artesanais e aquicultores terão mais opções de crédito. Uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar recursos para financiar a atividade em todo o país. As novas linhas de crédito são destinadas a pescadores artesanais que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF. Cada pescador poderá contratar até R$ 250 mil para compra de equipamentos de captura e conservação de pescado e até R$ 200 mil para investimento. O empréstimo para custeio poderá ser pago em até 12 meses. Já o crédito para investimento poderá ser dividido em até 120 meses. A taxa de juros é de 3% ao ano. A concessão de crédito pretende contribuir para o desenvolvimento da economia nas regiões próximas à costa, rios e lagos, apoiando principalmente pescadores artesanais. Esse crédito para pescador artesanal é muito importante, porque hoje uma rede profissional nossa dura dois anos e a gente não tem como comprar outra. Vai ser uma ajuda muito grande para os pescadores e para investir no material de pesca que está caríssimo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também lançou o edital para a concessão de sete terminais pesqueiros públicos, localizados em cidades como Aracaju, Belém e Manaus. A expectativa é gerar mais de 2.400 empregos diretos e indiretos e beneficiar mais de 59 mil pescadores artesanais. Estruturas que custaram aos cofres do Brasil quase 300 milhões de reais parados e que agora, junto com essa grande ação da Caixa Econômica de Financiamento, vai poder oferecer estrutura para desembarque, para óleo diesel, para gelo. O governo anunciou ainda a cessão de uso de águas da União para a instalação da primeira piscicultura marinha do Brasil, localizada na costa de Ilhéus, na Bahia. O empreendimento vai receber investimento privado de 60 milhões de dólares, mais de 340 milhões de reais. Isso realmente nos ajuda, não só em divisas, mas em especial ao abastecimento interno do nosso país, a combater a fome, a combater a pobreza, porque isso dá emprego também. E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, deu mais detalhes sobre essas novas linhas de financiamento para pescadores artesanais e pequenos piscicultores de todo o país. Nós temos mais de 20 bilhões de reais de linhas para oferecer. Nós estimamos um milhão de pescadores, em especial aqueles mais carentes, menores pescadores e aquicultores, ou seja, que criam, por exemplo, tilápia ou camarão, num lago normalmente pequeno. Os produtores rurais têm um novo instrumento para terem acesso a políticas públicas do governo. É o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que entrou em vigor no dia 31 de dezembro e vai substituir de forma gradativa a declaração de aptidão ao Pronaf. A inscrição é gratuita e pode ser feita pela internet. As mudanças no cadastro devem trazer melhorias para um setor fundamental no país, a agricultura familiar. Segundo o último censo do IBGE, 77% dos estabelecimentos agropecuários são formados por pequenos e microprodutores, responsáveis por boa parte da comida que chega ao prato do brasileiro. O governo federal acredita que a medida vai facilitar a identificação de fraudes. Pelos cálculos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cerca de 3 milhões e 300 mil novos pequenos agricultores passarão a ter acesso a programas federais como o Pronaf, que oferece créditos para melhorias na plantação e compras de insumos. A agricultura familiar realmente está ficando sendo protegida, esse sistema vai dar uma proteção, poder combater também as irregularidades, porque está o direto produtor dessa plataforma. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, para você um ótimo dia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto